Essa operação é uma preocupação que temos todo ano de dar uma atenção maior à região rural daqui da nossa região, dos municípios de São Mateus, de Aguaré e Pedro Canário principalmente, onde há a colheita do café, nesse período agora que vai de maio até final de novembro, que é onde a gente estende essa nossa operação colheita. Como é que ela funciona? Ela veio para agregar em que aos trabalhadores rurais? Olha, ela tem uma dinâmica diferente de trabalho, porque ela se adapta à rotina rural. As equipes trabalham em escalas que estão de acordo com a necessidade dos trabalhadores rurais, dos produtores rurais. Eles fazem visitas às propriedades, mantêm contato com a comunidade rural, com os proprietários, os trabalhadores, inclusive fazem o cadastro dos trabalhadores rurais, que é um ponto que nós estamos reforçando este ano, junto com os produtores rurais, sindicatos rurais, para que acolham nossos policiais e recebam deles as fichas para fazerem o cadastro desses trabalhadores, que muitas vezes não são oriundos do nosso município. Vêm de regiões de Minas Gerais, da Bahia, outros pontos do sul do estado, para trabalhar aqui nessa época. Qual a importância deste cadastramento? Com ele a gente pode fazer uma base de dados, para saber quem são essas pessoas, fazer a ficha social deles, buscar saber a origem deles, se vai ficar, se vai permanecer, ter um maior controle para também influenciar diretamente na segurança, onde a gente verifica também se há algum histórico, algum antecedente criminal, alguém tentando se aproveitar da situação do trabalho rural, do aumento da movimentação dessa época no campo, para que a gente possa identificá-lo e tirá-lo desse grupo de trabalhadores. Como é que funciona o sistema de monitoramento dessas regiões? São as patrulhas rurais, que trabalham em escalas diurnas, diurnas e noturnas também, todos os dias da semana, nas diversas cidades nossas que têm colheita. E aí